E cerca de 3 mil especialistas estão reunidos esta semana no principal congresso de dermatologia do país, que acontece aqui em Porto Alegre este ano. Avanços para o diagnóstico e tratamento do câncer de pele, além de novidades para a proteção solar, estão entre os temas tratados. O Superprotetor é o mascote da nova campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia sobre os cuidados com o sol. O lançamento, realizado durante o congresso da área, antecipou o dezembro laranja, que marca a luta contra o câncer de pele. As novas formas de tratamento e de prevenção da doença também foram discutidas em um simpósio sobre fotoproteção. É importante o uso do protetor solar, mas também é importante o uso de roupas que façam a fotoproteção adequada, o uso de comprimidos. Hoje nós temos comprimidos que ajudam numa fotoproteção, que é o que a gente chama de fotoprotetor oral, e que é a combinação dessas proteções, dessas formas diferentes de proteção, que dá ao paciente, que dá ao usuário, uma proteção maior contra o câncer de pele. O Rio Grande do Sul é o estado com a maior incidência de câncer maligno de pele do país. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2014 foram diagnosticados cerca de 7 casos para cada 100 mil habitantes. A exposição excessiva ao sol é o principal motivo. Se depender da tecnologia, esse risco pode ser minimizado. Entre as novidades apresentadas no Congresso, está esse adesivo, que quando colocado sobre a pele e conectado a um aplicativo de celular, indica o nível de exposição solar. Quando ela escaneia e você vê que você está muito exposto à radiação V, ela te dá dicas de proteção solar, de qual fator de FPS você deve usar, e outras dicas de proteção, como vá para a sombra, ou coloque um chapéu, coisas desse tipo. Outras inovações em diagnóstico e tratamento, além de tendências em cosméticos, estão sendo apresentadas no evento. Novas tecnologias para tratamento de doenças, novas tecnologias para prevenção e, inclusive, para tratar alguns aspectos estéticos, com aquelas técnicas que a gente chama de pouco invasivas ou não invasivas. Nesta sexta, um dos destaques da programação do Congresso serão conferências com a participação de pesquisadores internacionais na área de dermatologia.